Chegou a atualização aqui em Sankseya Week, nesse vídeo vou apresentar pra vocês todas as novidades, inclusive algumas novidades bem interessantes que não foram anunciadas e que não estavam nas minhas expectativas de chegar essa semana que chegou. Além disso, algumas novidades lá do servidor chinês, como as novas aprovações de Atena, né, qual será o novo Cosmo que vai dar, isso tudo vou apresentar pra vocês nesse vídeo. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nankseya Week, então bora lá. Pra começar nós temos aqui o banner do Kamosapuri, que será aí a partir das 10 da manhã ele estará disponível pra fazer invocação, né, ele dispensa comentários semana passada, inclusive essa semana eu falei bastante sobre ele, né, temos aí o guia do Kamosapuri, temos aí os meus planos, né, que eu compartilhei com vocês o que eu pretendo fazer com ele na minha conta. E também ontem eu trouxe um vídeo pra vocês referente a dicas pra utilizar mais o seu Skiff de Gelo, pra você não usar ele de forma, né, assim, otimizar a utilização da sua skill. Então esses três vídeos eu deixarei nos cards também, tá certo? Então como já tem muita informação sobre o Kamosapuri, vamos pular essa parte. Temos aí as duas novas skins da semana, que é a do Kamosapuri e a do Ike Divino, vulgo evento caça-tesouro e nossa medalha do lutador terá esses dois personagens. Temos aí o pacote de seleção da Black Friday, né, e aí? Já estão preparados pra Black Friday, o Black Fraude dessa semana? E também chegou aí o despertar da armadura da Artemis, não veio de skins, veio aí pra despertar a armadura dela, quem está pendente aí com alguma peça dela poderá pegar, quem não tiver poderá economizar as pedras, porque elas vêm na troca limitada. Então o que acontece? No pacote da Black Friday, fica aqui, né, bem escrachado na sua cara, e você pode escolher três itens aqui, beleza? E aí você compra por aquele preço aqui no final, de 20 a 500 reais. Esse aí então é o pacote de seleção da Black Friday, e aqui no pavilhão, nós poderemos também conferir os status das novas skins que chegaram aqui no game, que são skins que, nossa, eu acho muito da hora, pra falar a verdade, eu gostaria de ter, eu gostaria de ter, eu vou ter? Possivelmente não, tá? Aqui é a minha conta secundária, beleza? Então aqui, deixa aí eu mostrar do Kamosapuri pra vocês. Então essa aí é a do Kamosapuri, né, uma coisa meio Loki, né, de outra dimensão assim, né, veio lá da série do Loki, sei lá. Então ele é base 15, então é muito AP também, né, referente à base dele, e a do Ikidivino. A Fênix, né, pra quem já tem curiosidade, ele já dá um spoiler aqui, né, ela vai ser de uma vibe mais dourada, ao contrário da outra skin que é mais laranjada, a Fênix. Então é uma skin também que eu acho bem estilosa, mas eu, pelo menos, já tenho a skin do Ikid, então eu não faria tanta questão de adquirir ele aqui também. Eles deram 150 a mais de diamante pra gente, porque hoje atrasou, né, então era 400 diamante, virou mais 150, 550, beleza? Por isso que tem essa diferença também. Um evento surpresa que chegou aqui pra gente é o Expecção do Situário. Eu tô falando com vocês que talvez poderiam aparecer no Expecção do Situário, que quase todo mês vem uma vez. Então não esqueça, né, de manhã, quando você acorda, ou antes de dormir, tenta alugar pelo menos duas vezes no game pra você zerar aqui o contador. Eu normalmente, quem tem tempo, é melhor farmar desta forma, né, mas eu fico mais naquela questão de pergunta e resposta, eu farmo aqui, ó. Tenho preguiça de ficar farmando ainda mais em duas contas. Tem até aqui a minha cota secundária, às vezes eu farmo só aqui em doação pra zerar aqui mais rápido. Não deixe de perder esse evento, afinal de contas dá pra pegamento de Libra Azul, né, dá flores, dá diamante, você pode escolher, dá pra pegar personagens exclusivos aqui quando você não tem eles aqui. Então é bem interessante esse evento, né. Não esqueça de logar aqui no game pelo menos umas duas vezes aí por dia, tá certo? Então voltando aqui, temos aí o último dia do campeonato de cavaleiros, né, não esqueça de pegar aqui suas geminhas e seus fragmentos de Libra Azul aqui também, beleza? Pra quem não for classificar, hoje é o último dia. Pra pegar a skin do Wicked Divino é aqui, beleza? É adquirindo aí a medalha do lutador também. Referente ao mercado, não veio nada de tão interessante assim. Veio pacotinho de padrão, né, sempre os mesmos pacotes aí da Pedra de 120, que é o melhor custo, benefício aqui que você compra diariamente e seria isso. Agora nós vamos para a festa do Castelo, conferir os eventos. Provação de caçada, resetou. Despertar da Artemis, já tentei aqui porque é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, mas enfim. E o que acontece? Então já rodei todas as coisas aqui, eu não peguei nada também. Mas dá pra pegar aqui, jogar as duas vezes gratuitas, você já tem as peças dela, pega mais caro. Caso venha, né, nas duas gratuitas, você já troca por mais poeira. Caça-tesouro, veio flopadaço, né, eu peguei aqui duas pedrinhas dessa, um fragmento de Libra Azul aqui e um buquê aqui de SS. Não veio nada pra mim também, infelizmente tem um upskill aqui, abaixo também, tá certo? Temos o modo Masmorra do Camus Apuri, né, um evento exclusivo apenas desta semana. Que aí a gente vai pegar aqui os seus skiffs, que na verdade é cristal de gelo. E a gente vai trocar por mais fragmentos de Libra Azul e Gemas também, esses cristais. Recrutamento de camarada é um evento aí surpresa, também muito bom. Então, né, pra quem quiser também alugar a conta desse camarada, eu vou deixar o contato do Lemo na descrição do vídeo, tá certo? Que aí você poderá alugar lá, caso ele tenha alguma conta disponível para aluguel. Aí, dependendo se você é P2Win, tá pensando em encaixar no game pra pegar alguma recompensa, as recompensas do recrutamento de camarada muitas vezes são bem melhores. Eu vou deixar aqui, pra quem quiser ajudar a minha conta principal, que essa aqui é a minha conta secundária, vou deixar o código dela no comentário fixado, pra quem puder dar aquela moral aí pra mim, né, pra eu receber aqui também essas recompensas aqui, que são muito boas, tá certo? Então, continuando aqui, temos a roda de fortuna, que eu já rodei e peguei esses três itens de sempre, amizade, cosmo e pedra de fortalecimento comum também, nada tão inovador aqui. O recarregue, né, pra quem quiser aí o upskill do Camus Apuri, é um custo-benefício razoável, não é um dos melhores custos-benefícios, mas pelo menos ganha aí bastante premiação também. O treinamento, pra quem upar o Camus Apuri até a próxima terça-feira, vai receber recompensas aí também na conta. Na troca limitada, veio algumas trocas aqui interessantes, então, são a do caça-tesouro, a da poeira divina, a dos cinco gemas a mais, né, pra quem for dar aí tiro no Camus Apuri essa semana. Temos aí de 2x por 4x e a pedra ornisciente, né, então de quarta a domingo é um interessante lugar pra fazer essas trocas limitadas aqui também, beleza? Principalmente da pedra ornisciente, pra nós darmos aquela hypada, que a gente tá com a expectativa que seja o Alône aí, Next Dimension, o próximo CRSS. O que que esse jovem louro vai fazer aí no game. Próximo evento é o reembolso da medalha do lutador, então quem adquirir aí a medalha do lutador vai receber mais recompensas também, válido somente para a primeira semana, né, primeiros três dias, melhor dizendo, né, pra você adquirir a medalha e receber a recompensa também. Vou deixar essa temática a partir das dez da manhã, embora hoje, como o vídeo tá saindo mais tarde, já que quase dez da manhã, então quase certo que você vai ver com o Camus já disponível lá pros sumos. Lembrando que eu vou dar o All-In aqui na minha conta e eu vou soltar o vídeo hoje à tarde do All-In do Camus Apuri também, tá? Não sei se eu vou fazer live dele, né, jogando com ele tudo três, na minha conta secundária, jogando um pouquinho, pra trazer um pouquinho de gameplay aí pra vocês, mas na minha conta principal eu pretendo deixar ele 1554, que eu devo trazer gameplays dele na segunda-feira, beleza? Então vamos lá, continuando aqui, temos o total gasto, quem gasta cupons, né, ainda mais que já tem medalha do lutador aí, você poderá receber algumas recompensas a mais, ainda mais que vai ter alguns fragmentos, né, pra aquela galera flopadona aí, que só pega por fragmento, vai ajudar bastante na economia de fragmentos também, né, porque aqui é esse do fragmento, é com as ruínas, missões épicas e acabou as novidades do global. Temos uma surpresa também incrível, que é o quê? Temos um novo CR, galera, olha só quem chegou aqui, que eu já peguei a peça, pra quem quiser atualizar aí, ó, temos a Comandante Pandora e as peças dela já estão na loja, que normalmente eles dão uns spoilers aqui, mas aí a galera fica atualizando lá a lojinha e nunca vem porque ela não foi lançada no game, e desta vez ela foi lançada, e o que que tá diferente aqui é que normalmente quando lança o CR, lança eventos também, né, é login pra receber o baú flopado, né, do personagem CR novo, como não chegou a esses eventos de CR, eu acredito que deve chegar semana que vem, então vamos, já um spoiler aí de eventos pra próxima semana também, tá certo? E referente às novidades do global que chegou agora, seriam essas, tá certo? Se eu esquecer alguma coisa, deixa aí nos comentários, porque agora eu vou lá pro servidor chinês, então vamos diminuir a música aqui e colocar a fila sonora do servidor chinês, que temos duas novidades aqui. A primeira novidade é referente ao novo Cosmo, né, que eu ainda vou fazer os testes com ele, pra passar aí um feedback das melhores opções que ele tem, mas aí ele vai fazer o quê? Vai aumentar, você vai equipar no personagem e vai ter um efeito extra. Qual o efeito é esse, né? Ao atacar o inimigo, vai aumentar 10% do dano causado nesse inimigo, como se fosse aí o Alone, Lost Canvas, como se fosse a queimadura lá do Looney, que aumenta o dano aplicado no inimigo, o sangramento do Shura Sapura, então aumenta o dano aplicado no inimigo, você pode destacar duas vezes, 10% ou 20%, muito interessante, 20% inclusive, mas vamos ver se na gameplay vai ser isso mesmo, e quando você for destacar a terceira vez, ao invés de ser 30%, vai causar dano de 200% do ataque daquela unidade que você equipou o Cosmo e vai zerar, então ao invés de ficar com o debuff de 20%, vai ficar com zero, e aí você começa a reaplicar novamente, 10%, depois 20%, depois cancela o 20% para aplicar 200% de dano verdadeiro. E é esse o loop desse Cosmo, eu estou com expectativas que ele possa ser útil e não descartável, igual veio aí a raposa aqui que ninguém usa, por exemplo, então estou com expectativas positivas que alguém poderá utilizar, beleza? Então vou fazer alguns testes e ainda essa semana eu trago feedback para vocês, que eu devo trazer dois vídeos hoje e dois vídeos amanhã, hoje vai ser o vídeo do Auin, do Camus, à tarde, mais esse vídeo da atualização, amanhã vou falar sobre o Camus Sapuri, ele com a build mais baratinha, e talvez eu traga o vídeo desse Cosmo também, ou deixo o vídeo para sexta-feira, enfim, vamos ver o que vai acontecer, que tem muita coisa para essa semana, tá certo? E eu devo colocar as minhas 40 diárias lá na minha conta secundária, né? Eu vou fazer talvez algum comentário sobre o que que eu, se tiver alguma notícia, né? Eu vou comentar lá no, na minha conta secundária também, beleza? E no caso, a outra novidade é a aprovação de Atena, chegou aí mais cinco novos andares, como eu não sei para vocês na segunda-feira, não chegou no Global, já dei uma bisbilhotada no Global, e qual que é o novo Cosmo, né? O novo Cosmo é o Tebas. Alguém estava afim aí do Tebas? Então, do andar 115 até o 111, a partir do 111, teremos aí o Tebas, para nós podermos escolher. Esse aqui são os novos Cosmos, né? Ó, temos aqui, esse daqui também, esse daqui, azulzinho, esse amarelo e esse vermelho. Então, esses aí são os novos Cosmos, que a gente vai adquirir, né? Do andar 111 ao 115, para, quando chegar no Global, se você gosta de algum desses Cosmos, você poder pegar eles mais aí. E aí, qual desses quatro Cosmos você mais curtiu? Deixe aí nos comentários, que eu gostaria de saber aí, qual a sua preferência, de qual que você gostaria de ter, mas também para ficar dando aquelas raids diária aqui também. Além do XP maior, que a gente vai ter, beleza? Então, é isso, galera. Todas essas foram as novidades, né? Que eu consegui encontrar aqui, no servidor global, e no servidor chinês, referente a eventos, não tem muita coisa interessante aqui, né? tá horrível, né? O chinês, que é a coisa normal aqui, que aqui só tem evento decente, quando tem banner, aqui a gente tá sem banner também, beleza? No caso, é isso. Então, aguardo vocês, lá nos próximos vídeos, hoje à tarde, no meu Allwin, nas minhas quartas diárias, lá na minha conta, no meu canal de lives também, eu devo postar lá, fazendo algum comentário, e é isso. Vou ficando por aqui, e a gente se vê, então, nos próximos vídeos. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho